Fala, corinthianada gente filha do canal aqui quem fala Daniel trazendo aí mais um vídeo do Corinthians pra vocês dar uma atualizada aí do dia do Coringão pra vocês, falar mais um pouquinho das coisas que aconteceram no dia já deixar aí meu boa noite pra todo mundo, boa tarde, bom dia pra quem for assistir o vídeo depois e dar aquela atualizada depois do jogo de ontem, jogadores já se representaram né então saindo um pouquinho aí dessa situação do compilado do vídeo falando de técnico, falando um pouquinho dessa reação final do Corinthians que foi legal de ver, não foi bom pro coração muito, mas pra ver foi legal mas enfim, o Corinthians conseguiu a vitória de um jeitão Corinthians doído, sofrido no final, mas a gente precisava muito dos três pontos e o Corinthians se reapresenta com uma boa notícia, o Fagner já tá fazendo a fase de transição então pode ser que logo logo a gente já veja ele em campo Daniel a gente ainda não sabe, porque aquela situação, os jogadores voltam, aqueles que participam do jogo já ficam normalmente na parte interna, ele que sofreu ali um, até então vamos esperar que seja um incômodo no final do jogo, também tem que ser avaliado, então amanhã a gente deve ter aí alguma perspectiva lembrando que depois que mudou a gestão, essa parte de informação médica do Corinthians tem sido um pouquinho mais difícil da gente conseguir vaza tanta coisa de lá de dentro, lá de informação mas uma parte importante que era legal pra torcida ficar sabendo que aí a situação dos jogadores, do tempo que eles estão fora, da lesão o quão grave é, essas coisas a gente tem dificuldade de ficar sabendo agora outras coisas a gente fica sabendo facinho bom, então ficou essa situação do Fagner voltando do Ranieri, que amanhã eu vou tentar apurar aí pra trazer alguma informação pra vocês essa situação do Rafael, né, é um tanto quanto mostra esse momento da diretoria corintiana totalmente confuso, né desde a não saída permanência do Antônio, quando já se via que não tinha mais como manter ele como técnico, depois da saída dele, essa demora pra conseguir se acertar com o técnico, essa indecisão de vai pra um lado, vai pro outro eu não duvido nada que o rapaz acabe ficando de técnico pelo menos por um tempo do mesmo jeito que foi o Antônio, cara, isso daí é muito triste na questão de time, de perspectiva de time, de evolução de equipe pro futuro enquanto o Rafael for goiano, pode ser que ele fique lá no cargo a hora que ele perdeu, começar a perder vão querer procurar um outro técnico e vão queimar o rapaz que tava no 17, foi pro 20 e no outro dia acordou tava treinando os caras do profissional é assim que tá a direção do Corinthians ultimamente tomara que melhore, porque precisa, viu galera bom, essas as informações aí da sexta-feira pra vocês já já, depois de amanhã já tem jogo de novo lá com o Cruzeiro aí a gente já vai passar aí pela aquela revisitação aí ao gigante Cássio mas aí deixa pra os próximos vídeos amanhã no próprio domingo, tem vídeo aqui no canal a gente conversa mais dessas situações, beleza? galera, não esquece, deixa o seu like se chegou até aqui é porque você gosta do meu trabalho então se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações até a próxima, valeu e vai Corinthians! Tchau 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 Se inscreva no canal.